A inervação sensorial da região mandibular é suprida pelo ramo do nervo facial. Observe, a inervação sensorial da região da mandíbula é suprida pelo ramo do nervo facial. Maxilar do nervo trigêmeo, mandibular do nervo trigêmeo, do nervo auricular ou do nervo lingual. Gente, região mandibular, quem é responsável é o ramo mandibular do nervo trigêmeo.